Fica o dia inteiro sentando na minha pica A novinha que mora aqui do lado Pode não tá mais aguentando Sua de pica vai tomar só seu cadão Gemendo então vai novinha Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Fica o dia inteiro sentando na minha pica A novinha que mora aqui do lado Pode não tá mais aguentando Sua de pica vai tomar só seu cadão Gemendo então vai novinha Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Fica o dia inteiro sentando na minha pica Fica a novinha que mora aqui do lado Fica a novinha que mora aqui do lado Fica a novinha que mora aqui do lado Pode não tá mais aguentando Sua de pica vai tomar só seu cadão Gemendo então vai novinha Fica a novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Pra novinha é pau, pra minha ex é tchau e já foi Já foi, vai vai Transcrição e Legendas Pedro Negri